Carro compacto de qualidade que todo mundo conhece, confia, estamos falando aqui de um HB20, essa é uma versão Comfort 1.6 Flex, ano 2014, carro de particular, muito bem conservado, completa, é claro, a venda aqui na Classificarros em Campinas. Para você que já está interessado, quer saber mais informações de preço, corre lá em nosso site classificarros.com.br, lá tem todos os detalhes do veículo, mais fotos, você pode simular financiamento e enviar sua proposta para o proprietário para negociar diretamente com ele ou ainda avaliar opções de troca e financiamento onde nossos consultores podem se auxiliar na negociação, comprando seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu orçamento. Vamos começar aqui pela dianteira, com essa grade com detalhes em Black Piano, essa é uma versão Comfort, essas rodas são de ferro e com calotas, pneus em bom estado de uso, essas rodas são aro 14, é um carro que já conta com freios ABS e airbags frontais de série, no interior nós temos acabamento e detalhes das portas em tecido, vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento central das portas, travamento dos vidros, os retrovisores possuem ajuste manual, um veículo muito bem cuidado em todos os detalhes, conforme você pode ver aqui nesse vídeo, banco do motorista conta com ajuste de altura, a chave dele é uma chave canivete, cobertura das portas e alerta sonora. Aqui na parte frontal nós temos airbags, também comandos de som no volante, o som original foi substituído por essa multimídia bem completa, inclusive com Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré também, vamos até colocar aqui para mostrar para vocês, aqui na parte frontal, caminha de ré do carro, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador traseiro, tem limpador também, veículo agora com 185 mil quilômetros, muito bem cuidado em todos os detalhes, vale a pena você agendar uma visita para você que quer conhecer e fazer um test drive, né? Aqui o porta-luvas, porta-copos nas laterais, quebra-sóis com espelho, do lado do motorista também, na parte central, porta-objetos, tomada 12 volts, o câmbio manual de 5 marchas, porta-objetos e porta-copos, também aqui na parte central. Vamos mostrar para vocês a parte traseira, antes disso, o computador de bordo, que tem várias funções, inclusive a range aqui, enquanto ele vai rodar até o final do combustível, trip A, trip B, e a média de consumo, provavelmente aqui está no 8.1, fazendo 8.1. Se você tem mais dúvidas sobre o carro, também pode buscar pela ficha técnica ou informações que estão em nosso site. Na parte traseira, aqui os bancos com dois apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos nas laterais, lombar aqui na parte central e também isofix para sistema de fixação de cadeirinhas. Um carro que conta com os litros elétricos na parte traseira e porta-malas de 300 litros. Um bom espaço, um veículo hatch, dentro da média de mercado. Para você que está interessado e quer mais informações, confira mais nosso site, classificarros.com.br, para você enviar sua proposta, simular financiamento e também falar diretamente com o proprietário, se houver seu interesse. Lembrando que você pode ver esse carro e fazer um test-drive aqui em Campinas, na nossa loja, que fica na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. Local de fácil acesso, próximo ao Lago da Taquarau, e uma equipe de consultores para te auxiliar em negociação, seja vista com troca ou financiamento. Nosso telefone é 19-3243-6665. Você pode falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar seu carro na troca e muito mais. Essa é classificar os negociando veículos e fazendo amigos.